Nossa, uma bica! Acho que vou aproveitar pra beber água. Peraí, mas eu vou te dar essa água. Glace, aproveita e pega um pouquinho de água pra mim. Hã? Você quer água? Então tá bom. Toma. Obrigada. Eca! Isso é xixi! De onde veio isso? Dê uma olhadinha pra cima. Rosinha, vamos brincar? Ah, vamos! Olha o que eu achei! Oxe, Rosinha! O que você ficou com medo? É só o cascão! Não precisa ter medo, é pra gente brincar! Ei, galinha! Eu queria ter que ir pro grano esse ovo! Ele vai ficar esperando! Coloca outro, mas espera! Que eu vou pegar a panela!